Fala que é isso, Faria Zanara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo que bizurado com vocês No vídeo de hoje, tá? Pra vir aqui pagar o bizu novamente Sobre designação 2023, né? No vídeo que eu fiz ontem pra vocês, surgiram várias dúvidas aí Sobre o que significa compareça na organização militar Se surgiu várias dúvidas, eu venho aqui pagar o bizu em vídeo pra vocês, né? Inclusive, quero agradecer aí geral que chegou junto no vídeo de ontem, né, mano? Muito obrigado mesmo, de coração, a quem deixou o like, quem comentou, quem compartilhou Muito obrigado mesmo, beleza, rapaziada? Esse feedback aí leva moral demais e me motiva a continuar pagando bizu aí Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações que 2023 nós vai vir forte pagando bizu pra vocês, beleza? Já bora lá pagar o bizu pra quem tá com essa dúvida Eu vou olhar aqui na tela do meu computador, mas vou deixar desse lado aqui, ó Pra vocês acompanharem aí na casa de vocês, beleza? Rapaziada, é o seguinte, quando vocês entram no site do alistamento, só vai ter uma mensagem Ou você foi dispensado e vai mandar você imprimir o seu CDI Eu vou fazer um vídeo também sobre isso Ou você foi designado e é o bizu que eu vou pagar hoje, beleza? Quando você é designado, vai aparecer essa tarjazinha azul aí dizendo Designado O que significa designado? Simplesmente significa, né, que você está apto pra ir pra próxima etapa Ah, Fares, eu fui designado, já quer dizer que eu vou servir, já vou virar cabo, já vou andar fardado, já vou andar armado Cara, significa que você está apto pra ir pra próxima etapa E qual é a próxima etapa? Eu vou dizer aqui agora, beleza? Você foi designado? Vai estar essa tarjazinha azul aí pra você Abaixo designado tem aí a primeira bolinha preta RA O que significa RA? Registro de alistamento Esse número que está aí, cara, é o seu registro que está lá registrado no banco de dados do serviço militar obrigatório Sempre que ele digitar lá esse número, já vai aparecer os seus dados completos pra eles, beleza? Isso você não precisa se preocupar Abaixo, né, na segunda bolinha tem o seu nome Vou até mandar um salve aí pro Rafael, tamo junto demais, beleza? Inclusive, muito obrigado aí por ter mandado o print pra mim aí, pra mim fazer esse vídeo pra vocês Apaziada, esse print aqui ele me mandou lá no meu Instagram No Instagram eu tento sempre responder A maioria dos guerreiros que mandam mensagem lá, beleza? Quem já mandou mensagem sabe que eu respondo, beleza? Já segue lá, arroba Farias Lucas Oficial Na terceira bolinha preta, data de nascimento, que é a data de nascimento dele, né? A quarta, data do alistamento, que foi quando ele se alistou E a quinta bolinha preta aí, que tem aí dizendo as informações e aí que está a dúvida, né? Na primeira bolinha branquinha aí, né, está aí dizendo Compareça na organização militar O que significa isso? Rapaziada, compareça é o quê? Chegue junto, né? Venha junto, chegue aí Quando eu falo assim, compareça, é pra você chegar Na organização militar nada mais é do que um quartel Todo quartel é uma organização militar E toda organização militar é um quartel É o nome mais formal pra não dizer Ah, compareça no quartel tal, não Compareça na organização militar, está aí dizendo? Organização militar é um quartel, entendeu? Compareça na organização militar abaixo, no local e data informados Em casa de falta, será considerado refratário O que significa esse refratário? Quando você falta de ano no colégio, você fica o quê? Repentente, se você falta no ano do serviço militar obrigatório Quando você tem que se apresentar, você se torna um refratário, beleza? Inclusive, eu fui um refratário, servi como refratário, beleza? Mais pra frente eu faço um vídeo aí falando pra vocês sobre isso aí E ficará sujeito às penas previstas na lei do serviço militar Ah, faria, isso quer dizer que se eu não for, eles vão vir me buscar em casa? Não, cara, não significa isso aí, beleza? Beleza? Rapaziada, quando você se torna refratário Quando você tá com pendência no serviço militar obrigatório Você fica muito limitado Por exemplo, vou citar um exemplo aqui pra vocês, beleza? Mas eu vou fazer um vídeo também falando sobre isso aí Se você tá como refratário, né? Na situação refratário no serviço militar obrigatório Se você prestar um concurso público, né? Pra polícia militar, pra polícia penal, guarda municipal, sei lá Prestar um concurso público Porém, você não está em dias com serviço militar Não tem como você assumir Você não consegue votar Enfim, são várias coisas aí que você não consegue fazer Por estar como refratário Tá com pendência no serviço militar obrigatório Eu vou fazer um vídeo falando pra vocês mais sobre isso, beleza? Mas significa somente isso aí, cara Se você ficar como refratário, você vai ficar muito limitado Não vai conseguir um emprego, por exemplo Carteira assinada, né? Eles pede lá ou o CDI ou a reservista Quando você vai pra um carteira assinada E se você não tiver nenhum dos dois Você não consegue um emprego, beleza? Posso ser que consiga Mas vai ficar aquele negócio Se você servir aí Mano, é um dano de cabeça, beleza? Mas significa isso aí Aí, aqui na segunda bolinha em branco Tá dizendo Organização militar Quartel Qual é o quartel? Parque Regional de Manutenção Décima Região Militar Esse é o quartel Onde ele tem que comparecer, beleza? Inclusive, eu me formei nesse quartel aqui, beleza? Na segunda Na terceira bolinha em branco Tá dizendo o endereço Endereço Eduardo Girão 1533 Bairro de Fátima Fortaleza, Ceará E na quarta A data de apresentação Dia 16 de 1 de 2023 Então, rapazada Significa isso aí Compareça na organização militar É quando você vai ter que comparecer No quartel, beleza? Vai aqui comparecer dia 16 de 1 de 2023 Espero ter aí ajudado vocês Pagando o Bizu Se vocês tiverem mais dúvidas Deixem nos comentários aí E 2023 Nós vai vir forte aí nos Bizus, beleza? Então, tamo junto Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre E fui!